Estamos de volta com Todos em Casa pela Educação, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Pará por meio da Secretaria de Educação e em parceria com a Rede Cultura de Comunicação. Essas aulas são produzidas pelo Sistema Educacional Interativo, o SEI, que é o Centro de Mídia do Estado do Pará. O SEI leva a educação de qualidade do ensino regular mediado por tecnologia, atendendo centenas de alunos do interior do Estado. Esse programa está sendo transmitido por 108 municípios através da TV Cultura e também através da internet pelo Portal Cultura, no YouTube e também na página do Facebook. Se você tem o aplicativo do celular, então você pode também assistir as nossas aulas online e também rever aulas anteriores. O aplicativo é Cultura Rede de Comunicação. Olha lá, pessoal, o Governo do Estado está fazendo sua parte, então vamos fazer também a nossa, né? Lavar bem as mãos com água e sabão, usar álcool em gel. O uso da máscara agora também é obrigatório e sair de casa só se for extremamente necessário. Também é muito importante cuidar da nossa saúde mental. Então, estudar pode ser uma boa nesse momento, né? Trazer coisas positivas para a gente. Então, vamos lá, vamos para a nossa próxima aula. O objetivo específico é lembrar o conceito de velocidade de uma propagação ondulatória e sua variação devido às propriedades do meio material. Filhão, estou aqui de volta, a gente vai continuar estudando as ondas. Eu estou aqui no meio de um dos fenômenos mais fantásticos que existe na nossa região. Aqui eu tenho o encontro das marés, eu tenho o que nós denominamos de pororoca, eu estou vendo um momento que ele quebra. Filhão, quando formo uma onda, existem alguns elementos que é importante que eu saiba, que eu relembre esses elementos. Por quê? Porque muitas informações que estão no teu dia a dia, que estão no teu caderno, que estão nos teus livros, que estão na tua cidade, que estão em todas as posições por onde tu passa, os meandros da tua cidade, sempre traem informações sobre o tamanho dessa onda, sobre como essa onda vibra. Olha, tu gosta de escutar rádio? Gosta. Outros, tu gosta mais de televisão? Não gosto mais de rádio? Mas eu gosto de assistir, escutar os jogos ainda pelo rádio. Eu tenho de sintonizar ele em uma certa emissora. E ele fala assim, ó, 990 MHz. Eu tenho de saber que é isso, que é importante que eu saiba. Aí eu coloco outro, que é a 99. Aí vai te dar, vai falar alguma coisa, aquilo está falando características da onda que está chegando. E muitas vezes, na tua conta de energia, no sistema energético do nosso país, fala de características ondulatórias. E eu preciso saber disso. Eu preciso trazer isso para a minha vida e interpretar. Então, agora, nessa aula, nós vamos conhecer alguns elementos e fazer uma comparação entre as ondas e as suas velocidades. Está ficando cada vez mais o quê? Divertido. Eu estou sentindo cada vez mais o teu coração batendo mais forte, devido a essas emoções que tu está tendo com essas novas informações. Tá bom? Então, te prepara, dá uma respirada e vamos começar a aula. Olá, galera. Estou aqui para ti, para o nosso segundo horário. Filho, ó, segundo horário, a gente já vai começar a conhecer elementos, tá bom? Eu preciso conhecer alguns elementos das ondas, que vão ser de muito, 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 muito importante para o nosso curso de física. E também, além do curso de física, para a tua vida. Você precisa conhecer esses elementos para se destacar de uma forma ou outra, para não ser enganado, porque tem muitas pessoas aí que utilizam as palavras técnicas e tentam, de uma forma ou outra, vender alguma coisa que não é bem isso, tá bom? Então, vamos ali. Vamos conhecer os elementos, tá bom? Então, eu vou conhecer os elementos. Observa aqui. Eu tenho uma onda aqui, eu tenho um pulso se propagando. E esse pulso se propaga, e quando ele se propaga, ele tem algumas características que nós precisamos conhecer para os colegas que ainda estão com dificuldade. Essa onda aqui é uma onda transversal. Tudo bem? Então, vou ver uma das características, um negócio muito importante. Eu posso pegar nessa onda o ponto mais alto. Está aqui, o ponto mais alto. Esse ponto mais alto, ele recebe o nome. Está grifado aqui, mas eu vou escrever. É a crista. Quando eu estou lá naquela posição mais alta, melhor de tudo, eu estou na crista da onda. Eu sou o cara, tá bom? Mas, o mundo gira, filha. Tem momentos que tu está na crista, tu está no ponto mais alto. Tem momentos que tu vem para o ponto mais baixo. Tu está ruim, escutando aquelas músicas lá, triste. Porque tu te encontra agora no vale. Tá bom? Então, quando eu estava felizão, estava dando tudo certo, eu estava na crista. Tem momentos que eu não estou muito legal, eu estou no vale. Então, o ponto mais alto de uma onda, eu chamo de crista. O ponto mais baixo de uma onda, eu chamo de vale. Tá bom? Então, tenho outras características que é importante para ti. Uma onda, ela possui um tamanho. Tá bom? Esse tamanho aqui, ela possui esse tamanho. E a esse tamanho, eu dou um nome para ele. Eu chamo de amplitude. Tá escrito, mas eu vou colocar de novo para você, que aqui eu tenho uma amplitude. Mas a amplitude só serve para o lado positivo? Não, filho. A amplitude também serve para o lado negativo. Então, eu posso ter uma amplitude, só vou colocar o A agora. Positivo é uma amplitude negativa. Então, já conheci alguns elementos, tá bom? E esses elementos que eu observei aqui, é uma crista, é um vale, e eu tenho uma amplitude. Mas eu tenho outros elementos. Eu tenho outros elementos que são muito importantes. O nosso colega aqui vai vir para falar para ti quais são os elementos que tem de importante. Ele vai entrar e vai falar com a gente. Vem cá, filhão! Crista, vale, amplitude, comprimento de onda. Opa, o filhão falou um negócio aí que Tudanão aprendeu. Ele falou de um tal de comprimento de onda. Então, bora aqui para o quadro para a gente conhecer o comprimento de onda. Filho, o filhão falou do comprimento de onda. E quando ele falou do comprimento de onda, ele falou uma característica muito importante. Olha, vou pegar essa onda aqui de baixo que houve uma perturbação, tá bom? Então, eu observo que se eu pegar esse ponto aqui e esse segundo ponto aqui, esses dois pontos aqui, eles estão localizados em cristas, não são? São. E a distância de uma crista para a outra possui um nome. E esse nome é chamado de comprimento de onda. O filhão chegou e já adiantou para a gente o comprimento de onda. É um cara muito esperto. Parece vocês. Safo mesmo. Então, a distância, tá bom? Se eu pegar uma fita métrica e sair medindo a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos, eu tenho algo que caracteriza a nossa onda. E isso que caracteriza a nossa onda é chamado de comprimento de onda, tá bom? Uma das características da onda é o comprimento de onda. Mas, eu também posso definir essa propriedade de comprimento de onda, essa característica, por um ciclo completo. O que é isso, professor? Um ciclo completo. Eu começo com a onda aqui. Eu observo que ela vem embaixo, vem no vale, foi na crista e voltou para a mesma posição. Essa posição que ela voltou, nós chegamos e denominamos de posição de equilíbrio, tá bom? Então, quando a onda sai da posição de equilíbrio, faz um ciclo completo e volta para a posição de equilíbrio, eu também tenho um comprimento de onda, que eu represento para essa eletrona aqui, bonitona, chamada de lambda, tá bom? Então, deixa eu recapitular para ti. Vem cá, olha para mim, filho. Vem, vem, olha para mim. Então, se por acaso eu pego, tá bom? Presta atenção. Duas cristas consecutivas, uma que está do lado da outra, ou dois valios consecutivos, um ao lado do outro, o que é que eu tenho, se eu pegar uma fita métrica e medir? Eu tenho uma distância que eu dou um nome especial para ela. Essa distância eu chamo de comprimento de onda. Se eu pegar um ciclo, uma oscilação completa, quer dizer, a onda subiu e desceu e voltou para a posição de equilíbrio, ou veio para baixo e subiu e voltou para a posição de equilíbrio, eu tenho também um comprimento de onda. Correto isso? Bora para o quadro aprender mais. Então, tenho outra propriedade que se chama de período e frequência. a frequência que você mais conhece. Porque muitas vezes perguntam, ah, qual é a frequência que você vai ao colégio por dia? Ah, eu vou ao colégio duas vezes por dia. Quanto tempo você gasta para ir para o colégio? Ah, eu gasto num ciclo, num dia todinho, eu gasto 12 horas para ir ao colégio. Então, o tempo necessário para você ir para o colégio, tá bom? Esse tempo necessário, eu chamo de período. E a quantidade de vezes que tu faz algo, eu chamo de frequência, tá bom? Então, período é o tempo. Frequência é a quantidade de vezes que tu faz algo. Ou seja, ó, coloca aqui, ó, essa onda e essa segunda onda aqui. Ela possui algumas características diferentes, tá bom? A amplitude é diferente, mas eu quero que tu veja que essa daqui, ela vibra mais ainda do que essa segunda aqui. A de número 1 vibra mais do que a de número 2. Então, eu digo que essa daqui possui uma frequência maior, enquanto essa segunda possui uma frequência menor, tá bom? Frequência é a quantidade de vibração. Ah, a rádio que eu escuto é 99 hertz, só o hertz, HZ. Então, eu digo que ela oscila, ela vibra 99 vezes em 1 segundo. Então, a onda que transporta esse som vibra 99 vezes em 1 segundo. É isso que eu quero dizer pra ti. Ah, mas a minha é 110 megahertz. Ô, mega é milhão, filho. Então, ela sobe e desce 110 milhões de vezes em 1 segundo. É importante relacionar pra ti que a frequência é inversa do período. Como é isso de frequência inversa do período? Bem simples, ó. Se a frequência for de 10 hertz, o período é de 1 sobre 10 segundos. Se a frequência for de 50 hertz, o período é de 1 sobre 50 segundos. Sempre. Um vai ser o inverso do outro. Por que eu tenho que saber isso? Bem simples. Porque é necessário que eu calcule a velocidade da onda. E para que eu faça o cálculo da velocidade da onda, eu preciso saber do valor da frequência, eu preciso conhecer a frequência, e eu preciso conhecer o comprimento de onda. Por isso que o filhão chegou ali e falou de comprimento de onda. Porque eu necessito dessas grandezas. E essas grandezas são as frequências e o comprimento de onda. Mas, o que é interessante pra mim na velocidade, filho, é interessante tu saber que a velocidade da onda vai variar com o material. Como é isso? Filho, numa onda de sonora, do som. O som, ele tem, na atmosfera, uma velocidade de 340 metros por segundo. Dentro da água, a velocidade é de 1.450 metros por segundo. E no ferro, de 5.130 metros por segundo. O que eu observei aqui? Que, se por acaso eu estiver no meio sólido, não é? Que é o ferro. No meio sólido, o som é mais rápido. E no ar, que é o meio gasoso, o som é mais lento. Então, se por acaso eu precisar produzir uma onda sonora e queira que ela chegue mais rápido, eu tenho que produzir ela no meio sólido. Filho, vem cá. Vem cá, que eu preciso te dar uma observação que é importante. Olha pra mim. Eu falei pra ti que as ondas sonoras dependem do meio material, não foi isso? E, no caso que eu tenho no meio sólido, ela é mais veloz. E no meio gasoso, ela possui a menor velocidade. Na onda eletromagnética, isso daqui já é o contrário, tá bom? A onda eletromagnética não necessita desse meio. E cada vez que o meio seja menos denso, a densidade do meio seja menor, a onda eletromagnética é mais lenta. Ao contrário da sonora, cada vez que o meio é mais denso, quer dizer, as moléculas estão mais próximas, a onda sonora se propaga com maior velocidade. Então, gravando, era pro filhão falar isso pra ti. Mas ele esqueceu de falar. Mas, bora lá. Ondas mecânicas, ondas sonoras, cada vez que eu tenho o meio mais denso, seja ar, água e sólido, aumentam a velocidade. Ondas eletromagnéticas, cada vez que o meio é mais denso, diminui a velocidade. Ah, então, a luz tem maior velocidade no ar? É. Tem menor velocidade no sólido? É. Isso daí é verdade, tá bom? Então, grava isso, que isso daí é muito importante. Vou voltar agora pro quadro pra ti. que isso é muito importante. Mas também, filho, eu tô falando de ondas sonoras, que é o que tá mais próximo de ti, ela também depende da temperatura, não é muito grande. A diferença, olha, a menos 10, olha 0 graus Celsius, ó. Bora, o que interessa pra gente? 30 graus. Olha a velocidade dela. Olha 100 graus. Olha qual é a velocidade. a 500 graus. Observa a velocidade. Então, tu vai observar que a onda também depende de quem? Da temperatura. A velocidade da onda também vai depender da temperatura, tá bom? Então, depende do meio. Se inscrever aqui, ó. Ela depende do meio. e também depende da temperatura dessas duas grandezas iniciais que a gente vai relembrar, tá bom? Então, vamos fazer exercício? Bora lá pro exercício. Olha que exercício legal aqui. Observa aqui que eu tenho. O gráfico acímica representa uma onda que se propaga com velocidade constante de 20 mil centímetros por segundo. Tá aqui. Te dei um gráfico. Cara de uma onda transversal, não é? E eu vou fazer algumas perguntinhas pra ti. Quais são as perguntinhas? Qual é a amplitude? Qual é o comprimento de onda? E qual é a frequência? Então, coloca aqui. Qual é o valor da amplitude? Filho, amplitude é o tamanho da onda. Pega a posição de equilíbrio. Pode ser tanto pra cima como para baixo. Então, eu preciso saber esse tamanho aqui. Tanto pra cima como pra baixo. Mas, observa que o gráfico deu pra você. O gráfico veio aqui e deu pra ti esse tamanho aqui. E se eu observar, esse é o tamanho total da onda. Tanto da parte de cima como da parte de baixo. Pra amplitude eu preciso só da metade. Então, vou dizer que a amplitude aí é 2,4 dividido por 2. Então, a amplitude é igual a 1,2 centímetros, que é esse caso aí. Eu posso vir aqui e já dizer que esse tamanho aqui é 1,2 centímetros. e esse segundo tamanho também é 1,2 centímetros. Então, já sei que a amplitude vale 1,2 centímetros. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é que ele pediu pra você? Ele pediu comprimento de onda. Vamos atrás do comprimento de onda. Comprimento de onda. Aqui, o lambda. Comprimento de onda é uma oscilação completa ou a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Tá bom? Vamos fazer o que é mais fácil para nós. Ele não te dá essa distância aqui. Nem te dá essa outra distância aqui. Ele não te dá a cota que são os valores da crista nem do vale. Mas eu lembro que um comprimento de onda é uma oscilação completa. para eu completar essa oscilação eu preciso sair da posição de equilíbrio e na crista chegar ao vale e voltar para a posição de equilíbrio. Tu observou que eu andei dois centímetros. Então, já tem o comprimento de onda que é de dois centímetros. Já tem a segunda informação que ele me pediu. Agora, preciso encontrar a frequência. a frequência eu vou ter de fazer uma contínua. Já vi que tu estava dizendo eu estou estudando física e não fiz conta. Vai fazer agora. Velocidade é λf. Só tem essa equação. Então, para que eu encontre a frequência está aqui. Eu preciso ter uma velocidade e um comprimento de onda. O que eu vou fazer? Comprimento de onda eu já tenho. Doisão. Velocidade eu tenho. Vinte mil. Então, tu vai lá e vai colocar. Te ajudo. Vinte mil de velocidade. Presta atenção. Presta atenção. Comprimento de onda é dois. E procura a frequência. Filho, a frequência tem que ficar sozinha. Para ela ficar sozinha, o dois que está multiplicando tem que passar o quê? Dividindo. Gostei disso. Vai ser vinte mil dividido por dois. E vinte mil dividido por dois é igual a dez mil. Então, já tem no todo. Amplitude, comprimento de onda e frequência. Venho para cá. Pá! Vou lá. Amplitude. Um vírgula dois centímetros. Ficou só dois. Foi embora. Comprimento de onda. dois centímetros. Agora não me ajudou nada. Mas, a frequência, um diz que é quarenta, outro diz que é dez. Eu fiz a conta e deu dez. Dez mil. Cadê os zeros, professor? Esse símbolo aqui, filho, esse símbolo, K, significa mil. Quando ele falou de dez K Hertz, ele está falando de dez mil Hertz. Tá bom? Então, grava. O K vale mil. Então, é dez mil Hertz. Tá aqui, ó. Letra D. Eu acho que não é difícil, não. Bem simples. Bora em diante. Ele diz, ó, a luz visível é uma onda eletromagnética que, na natureza, pode ser produzida de diversas maneiras. Uma delas é a bioluminescência, um fenômeno químico que ocorre no organismo de alguns seres vivos, como algumas espécies de peixe e alguns insetos, onde um pigmento chamado de luciferina, em contato com o oxigênio e com a enzima chamada lucifereze, produz luzes de várias cores, como o verde, o amarelo e o vermelho. Filho, a cor do objeto depende da frequência. isso é que permite o vagalume macho avisar para a fêmea que está chegando e a fêmea indicar onde está, além de servir de instrumento de defesa e atração das presas. Vamos lá. As luzes verde, amarelo e vermelho são consideradas ondas eletromagnéticas que no vácuo... Filho, uma informação básica aqui. Elas possuem a mesma velocidade. Tá bom? A velocidade dela sempre vai ser a mesma. No vácuo, seja qual for a onda, sempre ela possui a mesma velocidade. Então, velocidades sempre vão ser iguais. Então, olha, eu já procuro aqui, diferente velocidade. Está errado. Diferente velocidade. Está errado. Ah, iguais velocidade, iguais velocidade e diferentes velocidades. Tu já matou quase tudo. Está quase tudo feito. Então, eu já sei que eles têm a mesma velocidade. Como são ondas diferentes, eles possuem o quê? Frequências diferentes. São eletromagnéticas, mas uma é verde, a outra é amarela e a terceira é vermelha. Então, a frequência delas é diferente. Então, eu vou procurar aqui, ó, a velocidade é igual e mais, ele tem de ter a mesma frequência. Então, tu observa que nesse caso, de novo, a letra D. Fácil, né? Com exercício, a gente melhora. Tá bom? Então, bora para a terceira. Ainda tem tempo de a gente matar essa questão. Diz assim, o som propaga-se com maior velocidade na água. Mais precisamente, ele se propaga quatro vezes mais rápido do que na água do que no ar. Sabe? Quando você puxa um elástico pelas bordas, a velocidade com que ele vibra é muito maior do que se fosse feito com um barbante, não é? Com o som acontece, mais ou menos, a mesma coisa. O que uma fonte sonora faz é comprimir a massa de ar ou de água que estiver mais próximo em um volume menor. Então, continua aqui. Com base nas informações do texto, marque a alternativa correta a respeito da velocidade de propagação das ondas sonoras. Tá bom? Bora lá, letra A. As ondas sonoras possuem a mesma velocidade de propagação em todos os meios. Errado? O som é mais veloz nos gases do que no líquido? Opa, o que tu acha? O que a gente falou lá? Não! O som é mais veloz no líquido do que no ar. Esse mesmo, filho! Olha aí que aula bacana. E é sempre bom a gente estar exercitando para fixar melhor o conteúdo das aulas. Pensando nisso, a Secretaria de Estado de Educação colocou lá no site da SEDUC, tá? Então, dispino para você no site da SEDUC, www.seduc.pa.gov.br, a aba Para Casa. Então, são atividades online que você pode resolver, mas isso daqui a pouquinho você pode ir lá, certo? E sempre lembrando que essa aula que você acabou de assistir, você pode rever quantas vezes você quiser através do Portal Cultura, no www.portalcultura.com.br, no YouTube e também pelo celular, acessando o aplicativo Cultura Redes de Comunicação. Olha lá, pessoal, nossas aulas são apenas um reforço escolar, então elas não serão computadas do conteúdo do currículo escolar de vocês, tá? Então, não se preocupe em relação a isso porque nós sabemos aí que nem todos os alunos podem acessar tanto a TV como a internet, ok? Tudo certinho? Outra coisa que é importante lembrar a vocês é que não tem nivelamento, então, você que está no ensino fundamental, no ensino médio ou que irá prestar o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, então vocês podem assistir todas as aulas sem nenhum problema, tá ok? Certo? E lembrando sempre que o Enem corresponde a 70% do ensino fundamental, então é sempre importante você estar assistindo todas as aulas aí, ok? Agora a gente vai para um breve intervalo comercial, então não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Música 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 Tchau.